É, cagando. Outra vez nós fomos fazer o show. Que maravilhoso. Nunca mais também me esqueço. Teve o Chico Buarque, a Nara Leão e o Golias. Porra, que aleatório o rolê, né? Puta desgolias. Puta, puta rolê aleatório. Puta lixo. E ele ensina um exemplo. Imagina. Nara Leão. Enfanto à toa. Não, gozado aqui naquela época. A gente também não era muito conhecido. Aí nós estamos sentados no carro, uma mulher botou a cabeça dentro assim do... da janela. Quem sois? Quem sois? O quem sois era a Nara Leão e o Chico Buarque. Caralho. Porra. Bom, aí nós fomos visitar. Fomos num convento. Aí eu estou vendo o Golias conversar com o quadro. Isso no... Em Salvador. Em Salvador. Em Salvador. Continuando a tripe. Cara, não, nessa tripe, nessa tripe. Não, teve tudo nessa tripe. Tive tudo nessa tripe. O cara já foi de biquíni pra piscina, irmão. Continuando, vai. Bom, eu estou vendo o Golias discutindo com o padre. Caralho. Aqueles padres que usam roupa marrom. Tipo franciscano. Franciscano. Sabe que o Golias... Aí eu fui lá ver o que que era. Que está bravo com o padre. O Golias queria comprar o sino da igreja. E estava... Não aquele sino em nó. Tinha um sino. Sim, um sinozinho. Acho que é pra comer, almoçar. De 40, nada. É. Tamanho de uma lata dessas de tinta. De tinta. Eu quero roubar o sino. Pra um franciscano. Ele achava aquilo normal. E ele queria comprar e acabou. Eu quero o sino. É. O Golias... Eu quero o sino. Ele não usava... Ele só usava uma roupa. Aquela camisa vermelha. Verdade. E a calça preta. E o sapato, dois números a menos que o pé dele. Por quê? Só Deus. Nem Deus sabe. Nem Deus. É mesmo. Até hoje, Deus deve perguntar a Golias. Por que isso? Imagina que ele devia doer o pé, velho. Dois a menos. Dois a menos. E é sempre sapato preto, bico fino. Porra. E ele não apertava o cadastro. Ele queria ter pé de gárgula, Bola? Não. Ninguém sabe. Caralho, velho. Que loucura. Ele devia ficar de meia, né? Mas piora tudo se ele ficar de meia. Não, não ficava, não. Ele não usava nem cueca, nem meia. Irmão. Nem cueca? Não. Eu conto já. Era um badalo solto. Ele não usava cueca? Usava cueca. Então no camarim, como é que ficava? Se ele fosse se trocar, ficava pelado. Tá nem aí. E comigo também, no hotel. Peladão? Peladão. Não, mas tudo bem. Você no hotel vai se trocar. Tem como o cara não ficar pelado? Tudo bem, pô. Mas no camarim tem, sei lá, a camareira. Não, não, não. Ele é de peladão. Não, ele tinha. Naquela época não tinha essas coisas. Como assim não tinha? Camareira, cada um por si. Não tinha o lugar da roupa dele? Não tinha, não tinha. Tinha larara. Tinha. Não tinha larara? Mas deixava lá e acabou, se vira. Deixava e tchau. E tchau. Assim, mas se ele tiver uma atriz dentro do bagulho? Não, não tem. Era separado, homem e mulher. Ah, era separado. Não separado. Você também tá achando que é uma bacharia, né? Não sei, no pânico. Não tinha mulher, Sabrina. Ah, mas no pânico ninguém ficava pelado. Às vezes, é verdade, era separado. Era separado. Aconteceu uma coisa tremendamente louca. Não é, é, é triste, mas é verdade e acaba sendo engraçado. Golias morreu. E a família pediu que eu fosse o representante, né? Que eles estavam... Aí tinha que botar uma roupa pro Golias. Putz. Isso é. Sim. Ele morreu no hospital e não tinha roupa. O meu filho mais velho, o Beto, e o genro do Golias foram até o apartamento dele pra pegar uma roupa. Olha, isso não tem explicação. Eles chegaram, aí viram que não tinha cueca, foram numa loja comprar a cueca e comprar uma meia. Porque ele não usava cueca. Sim, sim. E quando a Lúcia, ex-mulher dele, viu... Por exemplo, por que vocês trouxeram logo essa roupa? A roupa do Bronco. Certo, porque a única roupa que tinha lá era essa. E ele foi enterrado com a roupa do Bronco. Que loucura. Não, loucura é agora. No dia seguinte, eles foram tirar as coisas, o armário tava cheio de roupa. Caralho. Agora eu fiquei com medo. Eu também. É mesmo. No dia seguinte... Que eu não saio... O armário tava cheio de roupa. Se eu tiver mentindo. No dia que eles foram buscar, tava a roupa do Bronco. Entendi. Só a boa roupa do Bronco. Era pra ser enterrado com aquela roupa. É. Era. É o fenômeno. Mas como assim, meu? Não sei. Não com algum filho, nada, mulher. Não, não. Ela era a filha única que tava comigo no hospital. Ninguém foi levar roupa lá. Não, não, não. Não era. Era pra ser. É, deve ter sido. Não acharam o armário certo? Pode ter sido. Não sei. Eu não quero discutir isso. É, é. Não, não faz ser. É tão louco. Era pra ser enterrado com a roupa do Bronco. Com a roupa do Bronco. Acabou.